Não, não vem mais cedo. Não, não vem menos. Não vem menos. Ajuda aí lá. Tu viu? Tem lá, não vai melhorar. Vai ver o que é 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 o que é. Vai ficar mais bom. Se é oito da manhã, não está bem melhor. Você está botando por aí, mas você não vai. O que foi? Não, não, não. Vamos tomar café depois lá. A gente vai tomar um café aqui, ó. E aí, vamos ver com ele. Agora a gente não já se nota. É, é negócio mesmo, é. Ela ficou pra lá, tá na mesa, por quê? Ficou pra lá, pra tudo vai ter escrito. Aí a gente tem que ir pra lá. Pai dele tá lá mesmo. Aí a pessoa tá em frente, tá. Aí a mulher tá com uma unidade ameaçada, também fica na casa mais, né? Aí... Aí... Aí o cara... Aí... Obrigado. 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 Eu não quero ir. Eu quero sim. Eu quero sim. Fica ai Eduardo. Vou ir ali com ele. Zé, pega um saco aqui. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, ô. Oi? Com o cabeçuruinho. Vou ali. Não, eu vou dar clas, cê. Mais concei nô, ô. Mais sacos nô, più o più o più se miro. Non, non, non. C'è qua qui ho, cè? C'è qua qua? Non, non. C'è qua 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 qua. Acesse o nosso site www.sd.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 Começou a proteína. O que é que o papai lá está ótimo? Você não começou para cá? O que é que o papai lhe deu um foco na parede? Como é que o nome desse cachorro? Como é que o nome desse cachorro? Como é que o nome desse cachorro? Pingo. Pingo deu um foco na parede? Deu um choque. Levantando para cima. Bota o molhado para o molhado. Botei a mão na parede para ele mandar para cima. Você sabe que o choque seria bom para o coração? Não. Eu não gostei não. O seu coração agora está bom. É bom. Não é bom? Se o coração estiver parado ele começa a bater. Se o coração estiver parado ele começa a bater. que não vai aderir para o coração? É bom. O seu coração é muito melhor. Eu não vou deixar o coração. Eu nem tenho um choque fraco. Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.